Você vai ficar com ciúmes quando ele chega com o namorado em casa? Já chegou? Então eu não posso falar dele, eu prometi que eu não ia... A gente teve esse combinado, que ele falou, eu cresci, não sou mais bebê. Então eu acho que aí não sou de dividir muito as intimidades suas. Não, mas pode falar a verdade. Não, ainda não, ainda não trouxe nenhuma namorada em casa. Lu, como é que você descobriu que você estava grávida do Lucas? Com cinco testes de farmácia, você vai lá na primeira, você não acredita, vai no segundo, aí no terceiro, a mulher da farmácia, porque você não compra um kit, que eu acho que vem três, que eu acho que todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Qual que é a maior recordação que você tem da sua mãe? Acho que quando que era mesmo, quando a gente foi, que a gente sempre viaja, né? Então quando a gente estava na Tailândia, não, e daí ela tentou doar, tipo, que a gente passou um dia, assim, sei lá, onde os monges lá estavam, daí a gente passou um dia lá e o cara estava lá, tipo, dormindo eternamente. Daí chegou ela, tipo, tentou oferecer dinheiro para o cara, assim, daí chegou a nossa guia e fez, tipo, não, não, não pode ter dinheiro. O que você mais gosta de fazer com a sua mãe? Quando está só vocês dois. Então, é meio, né, raro, estamos só nós dois, né? A casa é cheia. A família é grande, mas... Mas a gente fica sozinho. Quando, é, quando a gente está só nós dois, tipo, a gente normalmente tem tempo, tipo, eu não estou na aula, assim, eu não estou na escola, então, a gente não é muito, tipo, viagem, tipo, sei lá, nem só. Pô, arruma alguma coisa que você gosta de fazer comigo, seu chato? Não, mas é verdade, tipo, no Carnaval, quando a gente estava sozinha, a gente viajou para a Ásia, e daí eu, entre as horas, fez a mesma coisa, e... Eu sei uma coisa que você gosta, que eu já liguei várias vezes para a sua mãe, ela fala assim para mim, Ah, eu tinha ligado aqui 10 minutos, que eu estou falando o Lucas para dormir. Isso é verdade. Não, não, ela está na cama comigo, daí você liga, ela fala, não, não, não. É, está vendo, seu negócio todo que eu te botei para dormir. É verdade. Eu também gosto que ele... Tá, mas não... É a única hora que eu consigo ganhar um beijo, porque, nessa idade, você não ganha mais beijo. Agora eu consigo roubar um beijo. Está com 16, 17, Lucas? Só não gosto de olhar com a pelada nos lugares, vai. Não, dá muita raiva. Ó, ó. Dá raiva do quê, conta, Lucas? Porque ela chega, tipo... Tá, isso aqui é muito não normal, assim. Eu vou falar, eu gosto de tudo, eu adoro a companhia dele. Ele é um menino... Ele é o amor da minha vida. E... Não, ele é muito fofo. E eu gosto... Agora ele anda me ensinando as coisas, né? Porque criança ensina esse negócio de Snapchat, é negócio de YouTuber, ele me ensina tudo. Ele é muito sensato, politizado. Ele entende muito das coisas que estão acontecendo ao redor. Então eu me divirto só de conversar com ele, para mim já é incrível. Te preocupa se ele vai sair, alguma coisa assim? Já vai em festinha com os amigos? Então, o Lucas, eu dei sorte, porque ele é uma criança extremamente responsável. Ele não bebe, porque eu já sei que tem muitas crianças na idade dele que já bebem. Ele é uma criança que eu tenho certeza que... Você também, eu te falo. É, então, ele fala, ele verbaliza muito, ele é muito certinho, ele é muito... Ele não é nerd, ele não é bobo, só que ele se diverte com as coisas que ele tem que se divertir. Você vai ficar com ciúmes quando ele chegar com o namorado em casa? Já chegou? Então, eu não posso falar dele, eu prometi que eu não ia... A gente teve esse combinado, porque ele falou, eu cresci, eu não sou mais bebê. Então, eu acho que aí, eu não sou de dividir muito as intimidades suas. Não, mas não, pode falar a verdade. Não, ainda não, ainda não. Ainda não trouxe nenhuma namorada em casa. Qual que é a diferença, Lucas? Numa família, você é o caçula. Na outra, você é o mais velho. Então, minha outra família, tem muita gente muito mais velha que eu e tem gente mais nova também. Não só meus irmãos, tem mais gente. Então, eu acho que eu... Sobrinho, você diz. É, eu fico com a turma mais nova, normalmente. E como é que você divide esse tempo, Lucas? Que... Qual? Com... Com pais separados. Ah, ah. Férias, né, Bu? É, durante as férias eles... A gente divide as férias. Certinho. Muito bom. Certinho, contado no dedo. Mas eu não gosto... Qual de vocês dois é mais ciumenta? Eu. Ela. Qual de vocês dois sabe cozinhar melhor? Mais consumista. Complexo, hein? Não. A gente não tá muito... Não, Lucas, não é. Já passou essa... Ele é muito consumista. Não, acho que não é. Sou eu, sou eu. Ele não é de comprar nada. Ele não quer nada nunca. Quem canta melhor dos dois? Ele. Com certeza. Não tenho opinião. É, ele com certeza. Ele tem uma voz linda. Eu não consigo cantar nem Atirir o Pau no Gato. Tua mãe é de uma das maiores apresentadoras que tem no Brasil, no mundo, na minha opinião. Teu pai cantou. Você quer seguir carreira artística, Lucas? Ah, não tenho a menor ideia. Não. Artística, sei lá. Eu não sou muito bom de coisa... Como é que chama? Acadêmica na escola, então... Mentira, é isso. Não, é verdade. Não, desculpa. Não, tudo bem. Eu não gosto. Se você tivesse que fazer faculdade amanhã, você faria do quê? Não sei. Que que é isso? Se você tivesse que fazer faculdade amanhã. Recado pra sua mãe. Agora vem. Olha que graça. Só eu te amo já tá bom, amor. É, e... Eu te amo também, amor. Amor da minha vida, meu privado entupido. Esse menino é tudo de bom!